Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Galerinha, aqui é o Marcelo Apontes trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje dia, vamos ver aqui, mano, eu tô gravando esse vídeo aqui de manhã cedo Dia 29, agora são 7 horas e meia, mano, 7h30 aqui na minha cidade E a gente já vai entrar aqui no Free Fire que a gente vai falar Pra falar a respeito de um evento muito da hora que chegou E parece ser fácil, mano, esse evento, então Compensa, mano, você participar desse evento, pelo menos a primeira impressão que eu tive foi essa Vamos entrar aqui na minha conta principal aqui pra gente dar uma olhada aqui nesse evento Vamos lá Música O passo é antecipado, então já está disponível para você comprar E também aqui o evento trinca de prêmios Como que funciona esse evento? A princípio ele vai de hoje, dia 29 de maio, até o dia 4 de junho Então são aí praticamente 6 dias, ou seja, uma semana Para você estar participando desse evento aqui E conseguir pegar essa skin nova aqui, uma skin diferente Eu vi ontem que vários canais fizeram vídeo falando sobre essa skin aqui Que ela viria até em outro evento e tal Mas para a gente ver um evento diferente, cara Então mais uma vez a gente pode deduzir De que a gente não pode entrar em outro servidor E só porque tem um evento lá, você achar que o mesmo evento vem para cá Mas a skin sim, mas o evento nem sempre A Garena está fazendo isso até para trollar a galera que traz vazamentos Então vamos entrar aqui A partir de 19 diamante Você vai estar concorrendo a esse pacote aqui dessa skin muito da hora Eu achei bonita, ela até, skin feminina, eu achei bonita Essa aqui é o evento trinca de prêmios Isso aqui, mano, muda Essa premiação que tem aqui do lado, ela muda de jogador para jogador No meu caso, veio isso aqui Veio essa caixa aqui, a caixa de arma Perigo no parquinho que eu já tenho Veio essa outra aqui que é a caixa Coelho do Mal E veio também a AN-94 Cataclisma São essas três, esses três prêmios São os três prêmios que tem aqui nessas três cartas Entendido? Então cada giro custa 19 diamantes O primeiro, mano, tá? O segundo vai para 99 E o terceiro vai para 299 Se não me engano, é isso mesmo Aqui no item 4 aqui das regras O custo para virar a primeira carta da mesa é 19 diamantes Enquanto o custo para virar o segundo é 99 diamantes E o custo para virar a terceira é 299 diamantes, mano, tá? Então, aí, somando esse total aí Você vai ter o valor que você conseguiria pegar Esses três itens que tem aqui do lado, tá? Outra coisa, mano Se você atualizar isso aqui, mano O item que está aqui dentro, ele não vai repetir Então, se você viu algum desses três aqui Que você achou bacana, que você quer ele Gira logo Vira aqui uma das cartas, né? Espera que você tentar achar ela Porque se você passou aqui, ele não vai repetir mais, certo? Então, é isso aqui que está falando aqui na... Aqui nas regras, tá? Atenção aqui, ó É o 6, aliás Atenção Você não poderá resgatar cartas da pilha de descarte Logo, as atualizações são limitadas Se aparecer um item que você quer muito Vire a carta na mesa Antes de atualizar os prêmios da carta, tá? Então é assim, ó Por exemplo, vai ter uma pilha de descarte Vou atualizar agora Porque essas três que eu não quero nenhuma Então vou atualizar O que vai acontecer? Vai trocar todas as cartas Viu? Trocou E agora ficou aqui, ó O pacote da roqueira Ficou o casal persa aqui, ó O casal persa E esse paraquedas Como eu disse O primeiro giro foi gratuito O segundo já Tenho que pagar agora 19 diamantes Para... Para... 9 diamantes Para eu poder atualizar aqui as cartas, tá? É... Vejamos, então É isso, mano Esse é o prêmio E aqui fica o histórico aqui em cima Do que você fez Então a primeira coisa que eu fiz Foi atualizar os prêmios Atualizei Veio agora uma coisa bacana Que é o casal persa E esse paraquedas Que eu ainda não tenho Mas esse pacote roqueiro Se não me engano Acho que eu tenho até dois deles Um aberto e outro fechado Mas comenta aí O que que veio aqui pra você Tá? E se você atualizou também O que que veio Então, galera Muita... Presta muita atenção Compartilhe esse vídeo aí Com seus amigos Pra eles não errarem isso aqui Porque às vezes você vê aqui Eu vejo um item interessante aqui E você vai passar aqui Vai passar batido E na esperança Depois de voltar E ele não vai voltar de novo Vamos ver aqui mais pra frente Que veio o royale do stop Mas primeiro, cara Vamos aqui Deixa eu fechar esse aqui Recargar o tonal Vamos ver lá A questão aqui do... Deixa eu abrir isso aqui, mano É... O passe de elite antecipados Vamos entrar aqui no passe de elite E tá aqui, ó Nós temos um super brinde pra você Adquira o passe de elite na pré-venda E curta as recompensas especiais Mano, isso aqui é... Isso aqui é um caô, né, mano? Porque você não ganha nada Nisso aqui você comprando pré-venda A não ser conseguir resgatar lá Aqueles 100 diamantes Que a gente resgata Quando você compra na pré-venda Você entra aqui nesse globinho E vai ter opção lá Pra você girar pro lado Passar pro lado E vai ter o lugar lá Onde você vai coletar lá Os 100 diamantes, né? Quando você compra Os passos antecipados aqui, ó Você resgata aqui, ó Você coleta aqui, ó 25 daqui Ué, mano Coletei já sem ter comprado O passo antecipado, mano Que da hora Será que tá bugado, velho? Não sei Faz o teste aí, galera Entra aqui E tenta ver se você ganha Também esses 100 diamantes aqui, ó 75 com 25 E mais um tico de diamante Pô, da hora, velho Se veio, tá bom 105 Agora já vai dar pra me jogar lá no evento, mano Isso porque eu comprei Os outros passos antecipados, né? Se você não comprou os passos antecipados Eu acho que você não vai conseguir Resgatar aquilo ali Mas já que eu resgatei, mano Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no... No evento Cadê que é o evento? Vamos entrar aqui em evento E já vou lá nessa... Naquele item lá Vou coletar aqui meus Arma Royale Que tá ali Vamos aqui Troca da bússola Cadê onde é que tá o evento aqui? Missão de horas Copa o Free Fire De repente 30 Corrida com o funcionador Troca da caixa Mano Não tô achando onde é que tá aquele lá, ó Só se tiver aqui no anúncio Aqui no anúncio Deixa eu ver o que é isso aqui Aqui no anúncio Vamos acessar aqui E vamos lá, então Vamos abrir aqui, então Vamos passar aqui Vamos ver se tá fácil isso aqui Eu tenho 100 diamantes, mano Então eu vou gastar 9 Pra eu virar isso aqui Porque eu não vou criar esses prêmios Vamos atualizar aqui com 9 Só vou fazer só um giro Então eu vou atualizar Vou gastar 9 diamantes Espero que venha a coisa... Meu Deus do céu Repetiu, cara Ai, meu bagalão Repetiu, cara Vou atualizar de novo, mano Nossa, 18 diamantes Aí veio a moto preta, mano Eu queria essa moto preta Faz tempo que eu queria ela Aí, vamos ver Será que eu acerto a moto preta, mano? Qualquer um desses aqui Vai ser bom pra mim, velho Qualquer um Então eu vou virar essa última aqui A última da esquerda Ixi, veio isso aqui, ó Pacote astronautas Confirmar Beleza, ganhei o pacote astronautas Agora se eu fosse virar de novo Agora já é 99 diamantes, tá ligado? 99 diamantes agora pra girar Eu vou deixar assim, mano Que depois eu vou tentar Ver se eu consigo recuperar isso aqui E agora, galera Deixa eu falar aqui Aí ele veio aqui para o cofre Croft Veio para o cofre O item que você ganhou Então, no caso, eu ganhei aqui, ó Um pacote Que tá aqui na caixa de itens Que é esse aqui, ó É uma caixa, mano Não é um pacote, cara Veio como uma caixa Deixa eu ver se é um pacote Não, não é um pacote Viu uma caixa Ih, velho É, mas por nove diamantes, né, mano Eu queria o quê? Cadê que é ela aqui? Deixa eu ver aqui Criar o pacote inteiro Com nove diamantes, né? Eu tenho essa aqui Eu vou abrir Vou ganhar ticket diamante Quer ver? Fogueira, moleque Dezenove diamantes Para ganhar fogueira, mano Nossa, Garena Você é a pela, hein? Você é a pela Ai, Garena A pelona Porra, mano Nove diamantes Para ganhar isso aí Eu tenho outras caixas ali fechadas Eu abro Então é isso, galera Então é isso, galera É isso aí mesmo E aí, gastei Dezoito diamantes Mais nove Vinte e sete diamantes Para ganhar uma fogueira, mano Antes eu tivesse aberto Uma daquelas caixas Que eu já tenho lá Que você teria dado mais lucro, né? Mas comenta aí Se você conseguiu ganhar Alguma coisa, beleza? Então, galera Esse é o vídeo Vou ficando por aqui E pessoal Agora um recadinho Para quem quer Ganhar aí 314 dimas Como que funciona, cara? Tá? Vou fazer o próximo sorteio O próximo sorteio vai ser Vai ser amanhã Sábado Tá? Então Corre aí Comenta aqui no vídeo Compartilha o vídeo Comenta Hashtag Quero Dima Dima Sem um S no final Tá? Quero Dima Hashtag Quero Dima Comenta aqui embaixo Para você estar concorrendo Aí no próximo vídeo Compartilha o vídeo também Galera Para estar dando essa força Para a gente Dá like no vídeo Beleza? Então é isso aí, galera Agora eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero ter esclarecido Como que funciona o evento Beleza? Então vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Pontes Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus